Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Buar, o seu professor de exatas, meu querido, minha querida. Estamos gravando ótica, aula número 4, espelho plano 2. Aula 1, eu fiz os conceitos iniciais, falei sobre a luz, o velocidade da luz, cores dos corpos, lembra? Aula número 2, eu falei dos princípios da ótica geométrica, falei reversibilidade, falei para você de propagação retilínea, independência, a gente viu câmera escura, como é que funcionam os eclipses, lembra? E a aula número 3 foi a primeira aula de espelho plano, tá bom? Eu falei dos conceitos básicos, formação de imagem, campo visual. Nessa aula, aula número 4, eu vou falar para você agora sobre translação do espelho plano, rotação do espelho plano e associação do espelho plano. Um assunto bastante importante que faz o diferencial para você, hein? Vamos ver com bastante cuidado, tá legal? Galera, mas não é difícil, já te adianto. Muito bem, então imagine que você tem aqui, galera, um dado objeto O e um espelho próximo a ele. Como eu disse a vocês bastante na aula passada, a imagem gerada por um espelho plano, ela é sempre do mesmo tamanho que o objeto e está sempre na mesma distância que o objeto está do espelho, lembra? Peguemos um objeto real, objeto comum qualquer aqui, real, colocado próximo do espelho, a imagem gerada aqui atrás, ó, terá sempre o mesmo tamanho e estará à mesma distância, tá certo? Então, ó, aqui na minha lousa quadriculada que você não consegue ver em detalhes daí, mas é um, dois, três, quatro quadradinhos, um, dois, três, quatro quadradinhos aqui, tá certo? Objeto, imagem. Eu vou chamar essa imagem de imagem 1, porque eu vou deslocar o espelho e aí a imagem vai se deslocar, vai mudar a nossa referência e aí eu vou chamar de imagem 2 para você ver o que acontece. Galera, então, na minha situação inicial, o espelho estava a quatro do objeto, quatro metros, por exemplo. A imagem estará aqui atrás também a quatro metros. Ao afastar o espelho, eu afastei o espelho em três metros. Então, agora, meus queridos, essa distância aqui será de sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete na minha referência aqui, ó. Tá bom? Sete. Vou chamar de metros aqui só para que você visualize melhor. Então, imagina um espelho que estava a quatro metros de distância do objeto. A imagem está lá atrás a quatro metros também. Ao afastar um pouco o espelho, passando para sete metros, a imagem aqui atrás, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete metros também. Então, a imagem passará aqui atrás para uma distância também de sete metros. Mas olha só que interessante. Galera, qual foi a variação? Qual foi a variação de distância do espelho para o objeto? Ora, bora, o espelho estava a quatro metros, passou para sete metros. Então, teve uma diferença de três metros. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas qual foi, meu querido, minha querida, a variação de distância da imagem para o observador, para o objeto? Pode ser o observador também, tá? A pessoa afasta ou aproxima o espelho de si mesmo, ela é, ao mesmo tempo, objeto e observador, tá bom? Então, o que acontece, galera? Qual foi a variação de distância que a imagem teve do objeto? Ah, peraí, bora, antes era quatro, mais quatro, que estava dando oito, certo? Certo. Agora, está sendo sete mais sete, que está dando quatorze. Opa, então, peraí, galera. A distância da imagem ao objeto aumentou em seis. Olha só, galera. De oito para quatorze, a diferença é seis. Então, olha que interessante. Nós afastamos o espelho. Ó, eu afastei o espelho de três metros, mas a imagem se afastou do objeto seis metros. Ah, então, ó, lembre-se disso, galera. Eu vou chamar de Dzão a distância entre a imagem e o objeto. E eu vou chamar de Dzinho o quanto... Ah, vou chamar de Dzão o quanto se desloca a imagem em relação ao objeto. E eu vou chamar de Dzinho do quanto a gente deslocou o espelho. Então, note que Dzão vale duas vezes Dzinho, tá? Guarde isso, galera. O deslocamento da imagem em relação ao observador é duas vezes o deslocamento do espelho. Galera, isso não é difícil de entender. Por que isso acontece? Ora, isso acontece porque a imagem estará sempre à mesma distância do espelho que o objeto está. E se você consegue, galera, observar, você consegue ver isso olhando para o espelho. Se você está de frente para o espelho e aí você afasta o espelho de você, a velocidade com que a sua imagem se afasta de você é muito maior do que a velocidade com que o espelho se afasta de você. Eu vou mostrar para você ver. Quer ver? Olha só. Olha para a minha filmadora, você é a filmadora, claro. Então, olha só. Se eu afasto, note. Primeiro, preste atenção na minha mão. A velocidade com que a minha mão se afasta de você. Porque é a velocidade com que o espelho se afasta de você. Ó. Agora, perceba a velocidade com que a filmadora se afasta de você. Que equivale à sua imagem, nesse caso. Ó. Muito mais. Entendeu? Claro. Gente, aqui eu falei em distâncias, mas se você pegar em distância pelo tempo, é a velocidade, né? Então, a velocidade com que a imagem se afasta do objeto é o dobro da velocidade com que o espelho se afasta do objeto. Entendeu? Entendeu? Viu aqui como é que está arrumada a sala pelo reflexo no espelho? Desmontamos tudo, colocamos tudo no canto. Aproveitei que não tem ninguém aqui para poder filmar para você. Tem mais silêncio, senão não dá não. Galera, vamos lá. Translação do espelho é isso. Super sussa. Rotação do espelho. Bora, ó. Que história que é essa, galera? Então, agora, eu vou pegar um espelho e vou girar. Eu fiz um espelho bem grandão para que você consiga visualizar o que está acontecendo. Então, ó. Eu tenho aqui um espelho e eu joguei um raio de luz. Esse raio de luz incidiu aqui, ó. E foi para lá. Beleza? Bom, aí, o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou girar esse espelho. Mas antes, ó, meu. Lembra de dar um joinha nos vídeos. Dá um joinha nos vídeos. Inscreva-se no canal. Compartilha esses vídeos, cara. Dá força que você quer dar no projeto do Boara, que ele vai ensinar totalmente grátis, de alta qualidade, exato, para todo mundo. Falou? Dá uma ajuda aí para mim. Ó. Galera, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui com o espelho, ó. Eu vou girar. Eu vou rotacionar. Eu vou girar o espelho. O que vai acontecer, galera? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse espelho e vou girar aqui o espelho de um ângulo que eu vou chamar de alfa. Note. Eu vou girar o espelho, gente, mas não muito, a ponto do raio de luz não atingir mais o espelho. Não. Eu quero que o raio de luz ainda continue atingindo o espelho. Porque eu quero saber o quanto esse raio de luz vai desviar quando eu girar esse espelho. Se eu girar o espelho de um ângulo de 10 graus, quantos graus esse raio vai desviar? Porque ele vai desviar, né, gente? Se eu girar esse espelho de um ângulo de 30 graus, quanto que ele vai variar? Então, ó. Esse ângulo aqui, ó. É o ângulo alfa, meus queridos. É o ângulo que eu girei o espelho, beleza? Esse ângulo foi o ângulo que eu girei o espelho. Agora o raio de luz, galera, não vai mais bater aqui e ir pra lá, né? Claro que não. Por quê? Porque o espelho não tá mais aqui. O espelho tá aqui embaixo agora. Então o raio vai bater lá na frente, ó. Então agora eu vou continuar o raio de luz que ele vai atingir, ó. Lá embaixo, beleza? Galera, continua valendo a lei da reflexão, claro. O ângulo com que ele tem de incidência aqui, ó, vai ter que ser o mesmo ângulo de reflexão. Então esse raio de luz chega aqui e aí ele sai pra lá, ó. Certo? Eu vou apagar isso aqui, só pro desenho não ficar muito carregado. Eu vou destacar o que eu quero. Gente, claro que o raio de luz não tá refletindo nos dois lugares ao mesmo tempo, porque o espelho não está mais aqui. Só que eu quero saber, gente, nesse momento eu quero saber o seguinte. O quanto esse raio de luz vai desviar? Se eu variar um ângulo alfa de 10 graus, quanto que esse raio vai variar? É isso que eu tô interessado. É esse cara que eu quero saber. Vou apagar um pedaço do espelho aqui, ó. É esse cara que eu quero saber, galera. Esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de beta. Quanto vale beta em relação a alfa? Quanto vale beta em relação a alfa? Vai ser igual? O beta vai ser igual a alfa? Galera, já digo a você que não. O beta vai ser duas vezes alfa, tá? Então, o ângulo beta, já vou escrever pra você aqui, vou demonstrar agora, mas o beta vale duas vezes o alfa. Ou seja, o ângulo, a variação aqui para o raio, equivale a duas vezes a variação para o espelho. Quer ver só como isso é verdade? Bom, galera, pra eu demonstrar isso pra você, eu vou fazer o seguinte. Eu vou prolongar esse raio aqui, ó, esse raio aqui, até que eles se encontrem aqui, pra que eu possa definir o ângulo beta, tá bom? Então, ó, o ângulo beta que tá ali, ele também... também está aqui, ó. Galera, então, ó, aqui está o beta, tá bom? O beta. Muito bem, então, aqui agora eu vou fazer esse ângulo, eu vou chamar de I1, que é da reflexão 1. Esse cara aqui vai valer I1 também. Aqui agora eu vou fazer o I2, e aqui é o I2 também. gente, note, alfa, quanto que vai valer alfa? Olha só, eu sei que alfa, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, lembra? Então, alfa, mais esse ângulo aqui, ó, mais esse ângulo inteiro aqui, ó, vai ter que ser igual a 180, certo? Bom, então vamos com cuidado. Pera aí, deixa eu só escrever o beta mais pra cima aqui um pouquinho, só pra não atrapalhar o cálculo, beta. Então, olha só, galera. Então, alfa, mais, quem é esse cara? Eu sei que esse cara mais o I2 é 90. Então, esse cara é 90 menos o I2, né? 90 menos o I2. Mais, mais isso aqui tudo, que é 90. Quem que é esse carinha aqui, galera? Ó, OPV, oposto pelo vértice, esse cara aqui é o I2. Perdão, o I1. Então, ficou assim, ó, alfa, mais 90 menos I2, mais 90, porque isso aqui tudo é 90, mais o I1, é igual a 180. Alfa, vai ficar, mais o 90, menos I2, mais I1, mais 180, mais 90 aqui de novo, né? só abrir o parênteses, é igual a 180. Galera, 90 com 90 é 180. Passa esse cara pro lado de lá, 180, 180, menos 180, é zero. então, alfa, vai ser igual, olha só que interessante, alfa vai ser igual a, I2, menos I1, certo? 90 com 90, passei pra lá, cancelou com 180, ficou menos I2, eu passei pra lá, ficou positivo, mais I1, passei pra lá, ficou negativo. Então, alfa é igual a I2, menos I1. E agora, eu vou mostrar pra você, que o beta vai dar o dobro disso. Quer ver só? Então, vou marcar, guardar essa informação aqui, ó, alfa é igual a, I2, menos I1. Ok? Então, vamos lá, vou apagar isso aqui, pra poder demonstrar quanto que vale beta, beleza? Beta, mais, isso aqui tudo, mais, isso aqui tudo, tem que dar 180. Ah, mas peraí, peraí, isso aqui galera, é o I1, isso aqui também é o I1. Olha só que interessante, se esse cara aqui, é o I2, esse cara aqui é o 90 menos I2. Só que esse cara aqui também é 90 menos I2. Por quê? Porque esse cara aqui de baixo também é o I2. Então, olha que interessante, nesse triângulo aqui, você vê que beta, mais, I1 com I1, 2 I1, mais, vou escrever um pouquinho pra baixo. ó, beta, mais, 2 I1, aqui, mais, duas vezes, 90 menos I2, é igual a 180. Não é? A soma dos ângulos internos dá 180. Ah, então peraí, então peraí, então beta, mais 2 I1, mais 180 menos 2 I2, é igual a 180. Peraí, 180 com 180, você cancela. Ah, então, passa esses dois caras pro lado de lá, vai ficar assim, ó, beta vai ser igual a 2 I2 menos 2 I1, ou seja, duas vezes I2 menos I1. Ah, mas peraí, I2 menos I1, é o alfa. Então, realmente, o beta vale duas vezes alfa. Entendeu? Como eu ia demonstrar pra você. Tudo bem, meus queridos, tudo bem. Ah, de maneira geral, os caras não cobram de você essa demonstração. Eu vou demonstrar só porque você sabe que eu faço coisas completinhas pra você. De maneira, já se você souber apenas que, se eu variar um ângulo de alfa, o raio varia um ângulo de 2 alfa, tá valendo. Tá bom? E aqui, a distância, o deslocamento é o dobro também. Agora, eu vou falar pra você de associação de espelhos, galera. Formação de imagem, número de imagens a partir de associação de espelhos. Vamos lá? Galera, por fim, associação de espelhos planos. Eu vou pegar um caso particular aqui pra mostrar, depois eu vou mostrar um exemplo pra você, ver como é que funciona isso daí. Você já reparou que quando você coloca dois espelhos próximos, galera, e um objeto entre eles, você vai ter a geração de várias imagens? E o número de imagens geradas vai depender do quê? Vai depender desse ângulo de abertura que você colocou esses espelhos. Você já reparou isso? Tanto que quando você vai, por exemplo, a provadores de loja, sabe que os provadores de loja que tem um em frente ao outro assim? E aí você tem um espelho plano, um de frente pro outro, que você vê infinitas imagens? Daqui a pouco eu mostro uma imagem pra você sobre isso. Você olha assim, ó, você vê infinitas imagens suas. Né? Por quê? Porque o número de imagens que serão geradas por dois espelhos vai depender do ângulo entre esses espelhos. Eu peguei um caso particular aqui, que é o caso em que os dois espelhos são 90 graus entre si, porque é o caso mais importante, galera. É o caso que mais aparece pra vocês. Como é que você pensa isso aqui, galera? Muito simples. Pensa assim, ó. Eu tenho o espelho E1, e eu tenho o espelho E2. O espelho E1, ele está aqui, a um, dois, três, a quatro quadradinhos do meu objeto. Então a imagem, lembrando que a imagem sempre estará a mesma distância que o objeto está do espelho e na perpendicular ao plano do espelho. Lembra? A imagem terá o mesmo tamanho, estará sempre a mesma distância que o objeto está do espelho na perpendicular ao plano que passa pelo espelho. Então, ó, mesma distância. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá lá o E1. Bom, só que se você esquece momentaneamente o E1 e o E1 e pense apenas no E2, esse espelho E2 também vai gerar do objeto uma imagem aqui embaixo. Então fica um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá aqui, ó. Esse aqui seria o E2. Bom, até isso é novidade, né, gente? Até isso é novidade. Mas acontece, meu querido, minha querida? Acontece que o espelho E1 vai enxergar, entre aspas, essa imagem aqui também. Então o espelho E1 vai gerar da imagem 2 uma outra imagem aqui. Ah, e o mesmo, galera, vai acontecer com essa imagem em relação a esse espelho. Esse espelho vai gerar uma imagem daquela outra imagem como se ela fosse um objeto. Porque a luz, galera, bateu aqui, ó, e veio aqui. Então esse espelho aqui vai enxergar aquela imagem como se fosse um objeto e vai gerar uma imagem da imagem. Ah, e como é que eu faço isso? Bora, ó. Pera aí. Então primeiro vamos fazer a imagem que a 1 fará do E2, tudo bem? Então, ó, aumenta o plano do espelho aqui como referência. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, aqui, ó. Então aqui, galera, estaria o E2 linha, é a imagem do 2 aqui atrás. Então essa é a imagem que o 1, né, o espelho 1 fará da imagem 2. Agora vamos esquecer, galera, o espelho 1. Vamos pensar apenas no espelho 2 e na imagem 1. Então eu venho aqui e faço, prolongo o plano do espelho. pego essa imagem como se fosse um objeto e gero a imagem da imagem. Então ficará 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, galera. Ah, acontece, galera, que esse caso é particular e muito importante, que eles acertam no mesmo ponto. Olha que interessante. Então o E1 linha e o E2 linha estão juntos, estão no mesmo ponto. Então se tem um observador aqui, galera, se tem uma pessoa observando aqui, quando você olhar, você vai ver um objeto e três imagens. Você vai ver um objeto e três imagens. Galera, sempre que a reflexão for apenas um espelho, se você levanta a sua mão direita, a sua imagem levanta a mão esquerda. Lembra? Lembra que a gente discutiu isso? Então essa imagem é dita enantiomorfo, ou seja, ela tem a forma invertida em relação ao objeto. Essa imagem também tem a forma invertida em relação ao objeto. Só que essa imagem aqui não. Essa imagem, galera, ela é igual ao objeto. Por quê? Porque ela foi revertida duas vezes. Ela foi revertida para cá e depois ela foi revertida de novo. Interessante isso. Se você nunca viu isso, galera, qualquer dia que você for em algum shopping center que tiver um banheiro com dois espelhos assim no canto, você já viu isso aí. Quase todo mundo, sempre que eu estou em aula falando, todo mundo vai falar, ah, eu já vi. Você está aqui de frente, você olha aqui e tem um espelho. Você olha aqui e tem outro espelho. Você vê uma imagem sua aqui, você vê uma imagem sua aqui. Só que se você olhar direto aqui, você vê uma outra imagem lá atrás. E aquela imagem lá, se você levanta a sua mão direita, ela levanta a mão direita também. Tanto que é super ruim você pentear o cabelo, por exemplo, usando aquela imagem como referência. Nós não estamos acostumados. Nós estamos acostumados a pentear o cabelo, se barbear, as meninas passarem maquiagem, olhando direto para a imagem de frente para o espelho. Entendeu? É assim que funciona. Entendeu? Muito bem. Galera, e quanto ao número de imagens? Bom, e aí tem essa expressão aqui, gente. O número de imagens, N, vai depender do quê? Vai depender do ângulo entre os espelhos. Valerá 360 sobre alfa, né? Se o ângulo for dado, se o ângulo for dado em graus, você coloca 360. Se o ângulo for dado em radiano, você coloca 2π aqui, tá? Então fica 360 sobre alfa, menos 1. Por que menos 1, Boaró? Entendeu por que menos 1? Quantas imagens eu tenho aqui, galera? O ângulo é de 90 graus. Quantas imagens eu tenho? 3, não são 4. Esse aqui é o objeto. Eu tenho 3 imagens. Então, olha só. Para um ângulo de 90 graus, vamos ver se está coerente? Para um ângulo de 90 graus, quanto que é 360 sobre 90, galera? Tá? 4, né? 360 sobre 90 é 4. 4 menos 1, 3. 3 imagens. Olha lá, está coerente, né? Por quê? Porque no final, uma cai sobre a outra aqui. Entendeu? Ó, isso aqui, galera, tem uma restrição que é a seguinte. Se, essa fórmula vale se 360 graus sobre alfa for um número par, então o objeto pode estar em qualquer posição, como eu fiz aqui para vocês. Ó, o objeto pode estar em qualquer posição. Mas, ao fazer a conta, 360 sobre alfa der um número ímpar, então o objeto não pode estar em qualquer posição. Ele vai ter que estar, galera, necessariamente, nessa linha aqui, né, chamado plano bissetor, vai ter que estar aqui, galera. De maneira que ele vai estar à mesma distância do espelho 1 e do espelho 2 sempre. Vai ter que estar equidistante do espelho 1 e 2. Tá bom? Se vocês fizeram a conta, 360 sobre alfa deram um número ímpar. Mas eu já adianto a vocês, na grande maioria dos casos, na grande maioria dos casos, dá um número par para facilitar a sua vida. E dá tudo certo, você pode deixar o objeto em qualquer posição. Tá bom? Bom, então eu vou mostrar duas situações para você, ó. Então, galera, ó. Dois espelhos, 90 graus entre eles. Você tem aqui as três imagens, né, o objeto mais três imagens. Se você diminuir o ângulo, conforme você vai diminuir o ângulo, ó, o que vai acontecendo? Vai aumentando o número de imagens que você encontra. Entendeu? Associação de espelhos. Olha lá, galera, ó. Situação com infinitas imagens. Tá vendo, ó? Se deixar os dois espelhos paralelos, vai gerar... Infinitas imagens. Galera, então vamos fazer um exercício de aplicação? Para compor uma foto publicitária de ração animal, Um fotógrafo necessita de doze cachorros e seis gatos. O cara precisa de doze cachorros e de seis gatos. No momento da elaboração da foto, percebe que só dispõe de dois cachorros, um gato e dois espelhos planos. Cada historinha que o nego inventa para cobrar um exercício de vocês, hein? Para obter o resultado desejado, é preciso que o fotógrafo coloque os cachorros e o gato Entre dois espelhos planos, que devem formar entre si um ângulo de... Galera, em outras palavras, o cara tem só dois cachorros e um gato. E ele quer gerar doze cachorros e seis gatos. Qual deve ser o ângulo entre os espelhos? Gente, nota uma coisa. Vamos pensar só no gato, tá? Pensa só no gato, porque tem um gato só, então é mais fácil fazer o cálculo. Se eu tenho seis gatos, ele quer. Na foto, seis gatos. Só que um é o próprio gatinho, né, gente? Então, são seis gatos, mas um é o próprio gatinho. Então, de imagens dos gatos, eu tenho cinco imagens. Entendeu? Se você for pensar no cachorro, você tem que dobrar. Se eu tenho dois cachorros e eu tenho doze para a foto, então, dois são os cachorros de verdade, né, os dois cachorrinhos de verdade, e dez são imagens. Mas vamos pensar no gato, que é mais fácil. Então, eu tenho um gato e seis imagens, ok? Um gato, perdão, um gato e cinco imagens. Ah, então o N, galera, vai ter que ser igual a cinco. Aí eu faço a conta, tá bom? Volta com o Palavras, ó. Então, são cinco imagens. Vamos lá. Ele quer saber o ângulo? Então, cinco é igual a 360 sobre alfa, menos um. Passa esse cara para lá, seis. Então, seis é igual a 360 sobre alfa. Nesse exercício, ele quer o alfa. Então, galera, vamos lá. Meus queridos, o alfa vai ser igual a 360 sobre seis, né, Boaro? Isso mesmo. Passa o alfa multiplicando, passa seis dividindo. Gente, seis, né? Sessenta, né? Seis, seis, trinta e seis, sessenta graus. Então, ó. Se ele colocar um ângulo de sessenta graus, estou lendo ali no meu computador, resposta é a letra C. Sessenta graus. Dá tudo certo para ele. Tá bom? Galera, então é isso. Todo final de vídeo eu deixo para você um link aqui para você ir para os exercícios dessa matéria. Deixo aqui experimentos. Essa parte da matéria tem muitos experimentos para gravar, muitos mesmo de ótica, tá? E eu deixo um link aqui em cima para você cair na playlist. Se você achou esse vídeo, não me deu nada. Pega desde o começo, faz passo a passo para você se dar bem, entender tudo certinho, tá bom? Se dar bem na sua vida. Galera, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo bom com você. Fica com Deus e até mais. Valeu! Tchau!